Fala galerinha, galerinha do mundo, tudo bom com vocês? Vamos pra um react diferente, porque não é um react de comeback, e sim um react de comeback trailer. Eu não sou acostumada a fazer isso, mas como tá bem grande, e eu me preparei pra fazer mesmo atrasada esse react, eu resolvi gravar. Normalmente eu não faço de trailer, porque eu normalmente acompanho, mas não sei, apareceu e eu falei, vou gravar um react, porque eu tô afim hoje. Eu não gravo muito react dos trailers do BTS, porque normalmente é uma trilogia, parece que esse não vai ser, espero que não seja, porque se for trilogia de teasers, eu não vou fazer dos outros negócios, acho que não, porque vai dar muito trabalho, e eu sou muito ansiosa pra ficar tendo que parar e não assistir pra fazer, enfim. Bora reagir! Esse vídeo não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação pra receber react quando tiver comeback do BTS, tá? De falar quem é seu bias do BTS, deixa aí nos comentários, vamos interagir, tá, gente? E também de seguir no meu canal de DC Cover, vai lá ver meus DC Cover, se tem DC Cover dos BTS, tem DC Cover de todo mundo lá. Então, bora reagir, gente. Um, dois, treze. Vamos lá, Big Hit! Gente, eu só quero que a Big Hit debute em um girl group, sério. Sempre falarei isso. Vamos lá. E a... Cheque? Oi, Namjum! Nossa, eu amo esse cabelo nele, gente. Eu amo o cabelo platinado neles. Se não me diz, porque já eu acho que fica lindo. Mas você podia pintar o porquinho, pintou um acinjantado, porque eu amo cabelo acinjantado. Só tô falando. E aí, gente, se eu não me fazendo rap, eu tô colindo para os meus ouvidos. Não, agora parando pra pensar. Será que vai ter trailer de todos os... De todos os membros? Se tiver aí, eu passo. Ai, eu meio acessar. Tá muito bom esse cenário. E aí, eu meio acessar. Eu acho que esse aqui deve ser, tipo, o Serenite do... Eu acho que esse aqui deve ser, tipo... O outro comeback do Chesk que o Jimmy fez, né? Deve ser. Ai, que bizarro. Esse mod de boneca aí. Ai, que bizarro. Nossa, que graça. Agora seja bizarro ver ele perto do nome dele, de verdade. Olha que bizarro. Quero significado. Se vocês não souberem o significado do vídeo, deixem nos comentários. Acabou. Achei bem diferentão. Vamos ver como é que vai ser esse comeback, né? Vamos ver como é que vai ser esse comeback, né? Vamos ver... Enfim, foi esse react de hoje, gente. Eu adorei. É o Namundinho, né? Eu amo a voz dele, ele... Eu amo tudo. Enfim... Bora... Quer dizer... Enfim, acabou o vídeo. Um beijo. E com Deus até o próximo vídeo. Tchau.